Sobre aquela dica infalível para você ficar rico em pouquíssimo tempo, eu até coloquei aqui em homenagem ao carnaval um título musical carnavalesco que essa é a mistura do Brasil com o Egito, olha aí, piadinha, sem vergonha, pode colocar aí Matheus, Matheus dormiu, agora PF lacrou o escritório da Brás Company em São Paulo, olha aí, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e endereços ligados à empresa em João Pessoa e em São Paulo, pode subir Matheus, nossa querida empresa aí da Brás Company que fazia aquele, já mostrei para vocês ontem, inclusive passei na íntegra o antagonista DOCS do nosso querido Zé Brito falando aí sobre a Brás Company e na quarta-feira de cinzas eu gravei, não vai ter morning call vivo porque a bolsa só abre à tarde, aí não seria morning call, seria afternoon call e mais, eu gravei uma entrevista com o advogado Artemio Picanço e com o jornalista Carlo Cauti, sobre essa história aí da Brás Company, sobre as pessoas lesadas, o Artemio diz que ele já tem 20 milhões de reais ali em causa para pedir de prejuízo de clientes dele que estavam na Brás Company e quando a gente gravou, inclusive, ele falava que talvez pudesse sair aí um mandado de prisão e depois, horas depois, minutos depois, vai, 40, 50 minutos depois, saiu o mandado de prisão contra o Antônio Neto. Mas deixa eu só falar aqui, as investigações apontam que nos últimos quatro anos foram movimentadas cerca de um bilhão e meio em criptomoedas em contas vinculadas aos suspeitos. A Brás Company captava o cliente sobre promessa de investimentos com retorno de 8% a 10% ao mês e após relatos de atrasos em pagamentos para investidores, passou a ser suspeita de aplicar golpes. Ninguém sabe muito bem quando é que isso começou a atrasar, se foi novembro, se foi dezembro. O fato é que o pessoal não estava mais recebendo esse dinheirinho, né? E aí saiu o mandado de prisão ontem contra o Antônio Neto. Pode colocar na tela aí, Matheus. Os donos da Brás Company aí são alvo de mandado de prisão. Então, tá aqui, ó, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Faria Campos. Esposo e esposa, marido e mulher. Então, esses dois aqui bonitões, agitados, você vê, cara de gente rica, né? Pode subir aí, Matheus. A operação foi chamada aí de Operação Halving e o caso foi detalhado aí, eu já falei, na reportagem que a gente fez aí no Antagonista. Pode baixar mais um pouquinho, Matheus. Aí, que é aquele DOCS, né? Mais cedo, como mostramos, Antônio enviou uma mensagem de áudio aos funcionários da Brás Company e tentou tranquilizá-los após a ofensiva da PF. Aqui tá a tipificação penal, gente. Isso aqui é um espetáculo. Essa lei aí, 1521, artigo 2º, inciso 9º, é o seguinte, ó. Vou ler pra vocês aqui, porque eu anotei. Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas, mediante especulações ou processos fraudulentos, abre parênteses, entre aspas, bola de neve, cadeias, pichardismos e quaisquer outros equivalentes. Pra quem não sabe, pichardismo é um outro nome para pirâmide financeira. É, eu falei faraó, vai carnaval, carnaval, é, nessa mistura do Brasil com o Egito, né? Essa coisa bonita, estamos aí construindo pirâmides financeiras. Inclusive, nessa entrevista, eu aconselho muito que vocês assistam, nessa entrevista que eu fiz, o Artemio disse que tá escrevendo um livro, porque ele já tem aí um histórico. Ele é o advogado com mais causas de gente que caiu em golpes de pirâmide financeira, né? Ontem eu citei aqui a minha querida sogra, que recebeu aquele golpe do Pix, né? Depois que eu descobri que é isso, golpe do Pix, acho que é alguma coisa assim. Você manda 2.500 pro cara e o cara te devolve 5.000, gente. Em 10 minutos você ganha 100%. Aí eu peço a vocês pra aprenderem a fazer essa conta. Ou só multiplica, né? Olha, pensa, a cada 10 minutos o seu dinheiro dobra. Imagina quanto você vai ter no fim do dia. E aí eu te pergunto, por que diabos essa pessoa que descobriu esse método estaria compartilhando com você? Que pessoa boa de coração, hein? Que coisa bonita. Um abraço a todos os golpistas do Brasil. Espero que sejam presos mais cedo do que mais tarde, né? Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Vamos para o Sucupira High Frequency. Você até viu o Rodolfo... Olha o Pedro dizendo que eu estou na figura hoje. Como assim hoje? Vai sexta-feira de carnaval. E aí, vai sexta-feira de carnaval. E aí, vai sexta-feira de carnaval. E aí, vai sexta-feira de carnaval.